Fala Walkers, eu sou o Jackson, sou o dono do site The Walking Dead Brasil, assim como a fanpage e este canal do Youtube. E hoje eu vim especialmente agradecer a vocês pelos 5 mil inscritos no canal. Bom, eu não tenho conteúdo próprio, pois eu não tenho tempo para fazer vídeos. E o que eu faço é disponibilizar a vocês cenas, vídeos e clipes aqui no canal. E no site, downloads e disponibilidade para assistir online. E no site, downloads e disponibilidade para assistir online.